Música 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 Agora eu coloquei a varinha aqui no turno Vá ficar rodando aqui E aqui a resina que eu uso Que é a da Redlize Resina epóxis 2001 Agora lingo aqui Para ficar rodando Vou resinar agora Vou mostrar para vocês aí já já Amém. E aí, Carlos, viu a varinha, gostou? Melhor impossível. Tá melhor do que gostava. Gente, olha só. O serviço do cara é padrão, coisa de primeira qualidade. Olha só, esse aqui é o original. Esse aqui é o que ele fez. Ó, tá mais bonito do que o original. Ricardo é o cara, ele que arromba esses serviços pra mim aí, ó. Só vim na loja dele, caminhos certos. Ó, e nem qualquer varinha não, isso aqui é fibra de carbono. Isso aqui é só quem sabe pra poder mexer. Isso aqui nem qualquer varinha que mexe não. Fala em dele na tua loja, hein? No Dr. Oliveira 991. Barra? Tá chegando. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.